O que você fez com as outras meninas de 12 anos de idade você fez sexo? O que você disse para mim na praia, voltando para o mar para a Holanda ou na cama naquele quarto, nenhuma, nós mudamos, garotas de 12 anos, nós crescemos para ficarmos mais velhos. Não, 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 não. Não, 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 não Fala pra mentir! Fala pra mentir! Eu não tenho que acreditar, Ray! É que tem tantas histórias pra escolher! Você mora aqui? É! É talvez tudo! Toda a sua comida é sua! Isso é seu! Você mora aqui! Você é! Você nunca volta pra casa! Essa é a sua casa! Você nunca... Você não tem ninguém! Dias e dias o que você tinha me prometido! O que você tinha me prometido! Que palavras! Que palavras você tinha usado! E no tribunal me sentei atrás daquela tela! E eu falei! E aí eu chorei! Você me ouviu! Eu chorava mais do que palavras! Então eu... É! Eu falei demais! Os advogados ficaram curiosos! É o que eles queriam! Consegui votar! Era você! Você tava lá e eu não podia te ver! Então eu tive que gritar! Eu tinha que fazer você saber! Eu não te conheço! Eu não sei nada sobre você! Eu só sei que você abusou de mim! Não abusou! Abusou! Não abusou! Eu, por enquanto! Oh! Eu não ia te gritar! P Franklin... Eu queilias amados! Eu92ığı... Seus portarei amados! ão! Eu sou de silente! Eu sei lá! E você estáONG! Isso vai te ver! Eles não sei! Eu tenho né a zona do siper ele! Legenda Adriana Zanotto